Muito bem, vamos lá, vamos desenvolver uma calculadora de IMC usando JavaScript, tá? E a brincadeira é a speedrun, eu vou fazer o mais rápido que eu puder essa calculadora aqui, usando as ferramentas que eu uso no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou usar o GitHub Copilot, que é o que eu estou usando para programar no dia a dia. Ele facilita muito o trabalho, ele programa uma parte do negócio praticamente para mim ali, você vai ver funcionando. Mas a ideia é mostrar como eu faria no meu trabalho, hoje se alguém me pedisse, faz uma calculadora de IMC. Então, vamos lá, dividir a tela, vou para o outro lado porque eu vou escrever o código aqui e vamos começar. Vou criar aqui uma pasta chamada IMC, vou entrar nessa pasta, editar um índex HTML aqui dentro. Nesse índex eu vou criar aqui um templatezinho de HTML5. Em português, aqui dentro do meu body eu vou colocar um header, dentro do header eu vou colocar um H1 com calculadora de IMC. Calculador de IMC, também é legal ter um title aqui com a mesma coisa, né? Calculador de IMC, dessa maneira. E aqui eu vou ter um main. Dentro desse main, eu vou ter, olha aí o copilot me ajudando. Eu vou tirar esse form, não quero. Vou deixar os divs aqui com a label e o input. Também não preciso do botão. E aqui embaixo eu vou colocar um H2. H2 e IMC, desse jeito. Vamos abrir um Live Server aqui para a gente ver esse código rodando. Está aqui. Comecei a construir a interface gráfica, né? Comecei a construir a tela. Para a tela ficar boa mesmo, eu queria pôr algum CSS, mas como não tem um layout, nada disso, não. Então, simplecss.org. Só para a gente ter algum CSS, só para não ficar olhando para aquele Times New Roma ali, né? Então, vou copiar só esse minificado aqui, venho aqui no header. Coloco ele aqui. E está bem mais boniquinha agora aí a nossa calculadora, beleza? Bom, tendo feito isso, a gente vai começar agora com JavaScript. Eu vou usar Vue.js. Então, Vue.js, aqui na documentação tem o link da CDN. Aqui já tem até um templatezinho. Vou pegar esse cara aqui, que é mais legal. Então, eu venho aqui embaixo e colo isso aqui. Esse GiveApp, eu vou fazer o main e chamar app. Assim. E aqui embaixo ele me deu um script de exemplo. Que tem já um setup dele pronto e tal. Eu não quero nada disso. Então, a minha aplicação vai ter duas variáveis. que vai começar com 1,70. Quem for mais alto ajusta, quem for mais baixo ajusta, mas é mais legal para todo mundo do que eu começar com 0. Não, peraí, calma. É o contrário. Peso 70, altura 1,70, né? Deixa eu deixar essa aba aqui já selecionada. Então, aqui eu vou usar uma propriedade da Vue.js, o Vmodel. Vamos fazer assim, olha só. Vmodel igual a peso. E aqui, Vmodel igual a altura. Então, olha só. Ele já preencheu ali o 70 e o 1,70. Já é reativo, já está pronto para funcionar. Então, aqui, onde está IMC, eu vou abrir dois bigodes e escrever IMC. E aqui embaixo eu vou criar uma propriedade de computed. Olha o Copilot me ajudando aí. Eu não gostei desse ToFixed ficar aqui, não. Então, se você for usar Copilot, você tem que saber o que está fazendo aí. Não vai usar sempre as melhores práticas. Então, olha só. Eu preciso de ToFixed, né? Porque senão ele vai ficar com um numerão desse tamanho. Precisa truncar esse número aqui. Mas eu não gostei desse número ficar aqui, sabe? No meio do meu JavaScript ali. ToFixed é a apresentação. Então, eu vou deixar ele aqui mesmo, ó. ToFixed. E deixar uma casa decimal só. Está feita. Prontinha a minha calculadora de IMC. Legal? Aqui, na verdade, eu deixei o Copilot aqui para encher a fórmula. Mas essa fórmula é bem simples. Eu sabia ela de cor. Consegui escrever. Não tem muita dificuldade, não. Isso aqui já é código pronto. Do jeito que eu entregaria aqui, tá? Está sem teste, sem integrações. Não fala com o servidor. Mas é uma calculadora de IMC. Funcionando super bem. Resolve o problema. Rapidinho de escrever, beleza? É isso aí. Gostou desse esquema, assim, de speedrun, né? Vamos escrever rapidinho, o mais rápido possível. Dá sugestão. O que você queria que eu desenvolvesse o mais rápido que eu consegui? Diz aí. Faz tal coisa. De repente, eu gravo um vídeo aí com a sua sugestão também, beleza? Deixa um comentário aí. Valeu. Tchau. Tchau.